Cortar o cabelo dos moleques, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu falei, não tem que ser pra ser. Eu vou chegar na sua frente e dar a Maria Juquinha, porque eu sei que você vai comprar. Shhh! Não, por quê? Uma vez, o meu outro sobrinho a gente jogou. Tem um bobão, subindo aqui, vamos pro ativar um pouquinho de aceleração. Vai, senhor Cirilo! Pra um lado, pro outro! Vamos! 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 Cortar o cabelo dos moleques, né? Deixa eu deixar um ligocinho aqui, ó. A sobrancelha é sua, mano. Deixa a rolar no pé na beca. Perfil aqui, ó. Isso, garoto. Nossa senhora! Agora vai! Sacanagem! Que coisa linda, mano! Raul! 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 Tá questionando ainda? Vai, Raul! Vai, Raul! Vai, Raul! Tá bom, gente? Tá bom, gente? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, Matua. Deixa eu ver, Matua. Deixa eu ver, Matua. Ele batiza. Tá bom, Matua. Tá bom, Matua. Tá bom, Matua. Caralho, Matua. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Vai, Matua. Que coisinha, velho! Calma aí, calma aí. Calma aí. Só o bicho. Ele cheira o bicho, Matua. Ficou legal. Mas bicho, vamos fazer o seguinte, ó. Mas bicho, a gente vai fazer só no meio. Aí! É aí, Jair. Tá lindo. Ficou da hora, ficou da hora, Babu. Aê, moleque. Aê, Matua. Deixa eu ver. Ficou bem? Aproveitou. Ficou legal, ficou legal. Aproveitou. Aproveitou. Ficou da hora, mano. É o adubo ficando um pouquinho, ó. E aí, Matua. Caraca, moleque. Cabeleira nova? Cabeleira nova. Vamos ver se vai crescer agora, né? Dois, três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, vinte e oito, vinte e nove, vinte e 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 vinte. Vinte e 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 vinte Isso! Boa! Boa, Cássio, Cássio! Isso! Cuida que o raio de ação do chute dele lá, aqui é maior. Então cuida pra não ir muito lá pro canto, mas ele vai virar os gols. Bola, salva! Tudo rápido, tudo rápido! Vai, Cássio, vai! Isso! Boa! Boa! Uma! Boa! É só pro movimento de aceleração e aceleração. Vai, velocidade máxima ainda. Só pra acelertar o movimento. Vem vindo! Isso! Vamos! Vamos! Vai! Isso! Vamos! Vamos! Amarelo! Maranja! Isso! Sai! Vamos! Vamos! Vermelho! Vamos! 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 Azul! Boa conversa! O azul perdeu a bola, o azul entra a velha dentro do campo pra recuperar de novo, tá? Isso aí. Fica o Gabi ali. Fica o Cid ali. Comportamento! Vamos! Vocês atletam ali. Bora! Bora! É comportamento! Vamos! Bora! Bora! Pressiona! Pressiona! Vamos O Teve. Entra azul! Pressiona! Isso! Boa mano tuan! Caralho. Vamos! Vamos! Bora! Vamos! Vamos! Calma! 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 Boa! São três jogadores ali atrás. Três jogadores ali. Dois ali. Dois aqui de amarelo. Entendeu? Pegou! Vai da pelada! Finaliza! Aê! Vamos! Boa! Boa você! Vai! Lindo jogada! Finaliza! Boa! 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 Vamos ao jogo, galera! Vamos ao jogo! Vai para o jogo! Vai para o jogo! Boa! Go! Boa! Boa, jogou! Boa, jogou! Boa, Gabi! Boa, Gabi! Boa, Gabriel! Boa, Gabi! Boa, Gabriel! Boa, Gabriel! Foda! Foda! Devolve! Boa, jogou! Boa, jogou! Segura, segura lá! Isso, Bruno! Isso, Bruno! Tá no ponto, tá no ponto! Boa, Gabriel! Boa, bola, Fer! Boa, boa! Boa, Boa! Bete, bote, bote! Êêêêêêêêêêêê! Vai, João! Boa, boa! Boa, valeu, valeu! Vem, valeu! Vem, valeu, valeu! Tchau, tchau.